Tapa, 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 toda a gente lá atrás também Bonito Já pensei, já pensei, isso mesmo Já pensei, vai ser muito, podem dançar também Oh Manel, vai a cozinhar, que a Maria está a chegar Se ela não estiver bem ainda, a tua mulher não vai gostar Oh Manel, vai a cozinhar, que a Maria está a chegar Se ela não estiver bem ainda, a tua mulher não vai gostar Oh, oh imigrante, que vens a Portugal Abraçar a tua família, que nada te corra mal Desde a minha cadeira Me apontar assim Mas eu sou o quê? Para o teu jardim Desde a minha cadeira Me apontar assim Mas eu sou o rosa Para o teu jardim Mas sempre com força do coração Vai, vai, vai Até que se tente a gestão Nossa Senhora Pátima Para ti estou a cantar Eu vou ao teu santuário Uma oração rezar O meu pai deu-me uma morte Para trinta ou onze anos de idade Para o fim do seu mar A cidade e a lacidó Todos olham para ele É bonita e bem parece Uma liga e bem pintada Minha moto XF Para que ele já fico tanto a flor Foi o quê, Marinha? Foi onde conheci meu verdadeiro amor O que era hoje? Foi onde começou a matar E ainda foi onde conheci meu verdadeiro amor Ela só tem que me morrer E ainda não me agora O que ela acontece uma liga eUM Planning Ela é um grande red Matthew É capaz que você ve mais você Não me 먹을rige Quando você ter driven É impossível Eu tentei Mas antes de começar, boa noite a toda a gente. É melhor tu teres cuidado, olha aquilo que eu te digo. É que se ficares com as trias, depressa arrumamos contigo. Não tenhas língua comprida, escuta aqui este teu amigo. Não tenhas língua comprida, rápido arrumavas comigo. Era o dia mais feliz da minha vida. Eu vou-te abraçar e prender vida, o corpo quente, a cama e o chão. O nosso rei de sóis e colcha nela. Eu vou-te abraçar amanhã, amanhã. Aham, aham, vocês! Obrigada.